Olá, o Primeira Chamada de hoje vai falar sobre a segunda fase do Vestibular Unicamp 2017, que ocorre nos dias 15, 16 e 17 de janeiro. Aqui nos estúdios eu conto com a presença do Coordenador Executivo da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp Aconvest, Professor Edmundo Capelas de Oliveira. Muito obrigada pela presença, professor. Nós temos cerca de 15 mil candidatos para a segunda fase agora? Aproximadamente 15 mil candidatos. Quer dizer que a parte da logística já dá uma enxugada? Já, em particular que o número reduziu bastante e algumas cidades, acho que você vai tocar nesse assunto? Podemos falar já. Então, algumas cidades, por exemplo, Araçatuba é uma cidade que não tem segunda fase. Sumaré é uma cidade que não tem segunda fase. E várias outras. São 12 cidades onde os candidatos fizeram a primeira fase e vão fazer a segunda fase em outro local. Araçatuba vai em Presente Prudente, Sumaré vai em Campinas, Bragança vai em Campinas, algumas outras aí, mas está tudo. Quando você receber o seu cartão de local, preste atenção, em particular, se você é uma dessas 12 cidades que não ocorrerá mais a segunda fase. Então, é importante que os candidatos fiquem atentos a esses locais, né? Porque algumas cidades só têm a realização da primeira fase. Isso eles sabem já na inscrição? Perfeitamente. Na inscrição, ele fez a primeira fase em um local. A hora que ele receber o local de exame da segunda fase, ele precisa prestar atenção que nessas 12 cidades, que se encontram todas aí na nossa página, www.converse.decampo.br, você verifique lá porque algumas farão prova em outro local. Agora, em sendo na mesma cidade, caso de Campinas, por exemplo, necessariamente a escola onde ele prestou a primeira fase é a da segunda ou pode haver mudança? Pode haver mudança. Por exemplo, na primeira fase em Campinas houve X escolas e agora na segunda fase nós não temos mais X, é um número menor de escolas. Então, ele pode ter, se ele estiver, por exemplo, digamos o nome de uma escola no liceu, se ele fez prova no liceu, a segunda fase nós não temos no liceu. Ele vai fazer a prova num outro local. A gente sempre ressalta isso porque muitas vezes o candidato pode achar que é automático, deixa de consultar, né, tanto o manual do candidato como aí a página eletrônica que o professor lembrou e acaba se equivocando no momento de ir para o local. Nós ainda vamos falar um pouquinho sobre essas orientações de horário, o que a Convest recomenda, mas antes, professor, eu gostaria de abordar como é que é a estrutura das provas da segunda fase, a distribuição nos dias, afinal de contas são três dias de provas, né? São três dias, um domingo, uma segunda e uma terça. No domingo vai fazer uma prova literatura e língua portuguesa, contando com seis questões e a redação. A redação são dois textos com gêneros distintos, isso no domingo. Na segunda-feira será a prova de História, Geografia e Matemática, cada uma delas com seis questões, podendo eventualmente ter dois ou eventualmente três itens por questão. Em geral são dois itens por questão. E no último dia, na terça-feira, é a prova de Ciências Biológicas, Química e Física também, seis questões, cada uma destas disciplinas. Os candidatos não podem zerar nas respectivas provas? É, o zero é interessante, não pode zerar nunca, exceto na habilidade específica, porque o candidato que faz habilidade específica, que são aqueles quatro cursos, são cinco na verdade, mas música já fez. Então, arquitetura, artes cênicas, artes visuais e dança, são as quatro que tem na segunda fase, se não me falha, não. É do dia 23 ao dia 26 de janeiro. Passada a segunda fase. Sim, após a segunda fase. Mas ele não pode tirar zero em nenhuma. Digamos que, por exemplo, ele tirou zero em História. Ele está automaticamente excluído. Tá, não pode zerar. Se ele fez a prova, não zerou, foi para a habilidade específica e ele tirou zero na habilidade específica, automaticamente ele está excluído em primeira opção. Dá habilidade. Isso. Se ele colocou a segunda opção, ele continua na segunda opção. Caso contrário, tá fora. Tá. Em geral, não pode zerar. Não pode zerar, né? Zerar também nunca vai ser bom para a classificação final do candidato. Mas é uma dúvida que eles têm, né? Zero mais zero dá zero. Exatamente. E aí, retomando um pouco as provas, o senhor falava aí de seis questões, né? Cada disciplina. Tradicionalmente, a segunda fase cobra um conteúdo muito mais abrangente e também mais específico do que foi a primeira fase. O que o senhor pode comentar? Sem dúvida. A primeira fase é sempre aquela fase para você separar o joio do trigo. Então, aqueles que foram para a segunda fase, lembrando, são três candidatos, no mínimo, por vaga. Cursos até cem candidatos, são seis candidatos, até seis candidatos, de três a seis candidatos convocados para a segunda fase. Acima de duzentos, que o único caso é o da medicina, são dez candidatos. Então, a medicina são cento e dez vagas. No mínimo, nós estamos chamando mil e cem. Eu digo no mínimo porque pode ter um pouquinho mais, porque se empatou lá atrás, automaticamente, ele é chamado para a segunda fase. E aí, retomando a questão aí das provas, né? Essas provas, na segunda fase, elas acabam sendo mais... Elas são mais elaboradas, sem dúvida alguma, porque, em geral, eu digo em geral porque depende da banca. O primeiro item é condição sine qua non para o segundo item. Então, não são coisas independentes. Em geral, é uma questão com dois itens, podendo ter o terceiro item. Do segundo item, o primeiro é peça-chave. Mas o primeiro é sempre mais simples que o segundo. Os enunciados aí da Unicamp, que são bastante elogiados, mas também, muitas vezes, os candidatos dizem que são longos. Eles ajudam até nas respostas das questões. Eu diria que sim. Alguns enunciados, em particular, a área de humanas, gosta de florear um pouquinho mais. É claro que ele vai dissertar um pouquinho, mas, em geral, as questões não são absurdamente difíceis. São questões para separar, como eu disse, o joio do trigo. É preciso selecionar, né, professor? Não tenha dúvida, precisamos produzir uma lista. Sim. Aliás, vocês preveem quantas chamadas o vestibular deve ter esse ano? Eu gostaria que fosse uma só, mas isso não acontece. Então, serão até nove nós temos para chamar. As pessoas, né, muita gente se espanta ao saber que a Unicamp chama vários, faz várias chamadas para preencher as vagas de cursos, às vezes, muito concorridos, como é o caso da própria medicina, né, professor? Tem uma solução para isso? Eu diria que a única solução é fazer o exame, o USP, o Unicamp e o NEF, no mesmo dia. Aí, isso daí acaba com esse... Olha, porque a coincidência de candidatos é realmente grande. Num curso altamente concorrido, como é o curso de medicina, os primeiros passam nas três e, eventualmente, em outras que venham a fazer, eles passam. Então, como você não pode se matricular em duas escolas públicas, ele se matricula numa, mas as listas não saem no mesmo dia. Então, ele pode desistir de uma e para a outra. Bom, o professor Edmundo falava das provas de habilidades específicas, que são realizadas após o término da segunda fase, né? Então, para lembrar aí a data, de 23 a 26 de janeiro, os candidatos a esses cursos, né, de artes visuais, arquitetura, dança e artes cênicas vão precisar fazer essas provas, cujas instruções estão no manual do candidato, né, professor? Encontram-se no manual do candidato e, no último dia de prova, tem ali um lembrete do que ele tem que fazer desde que ele vá fazer a prova de habilidade específica. Ah, na prova, um lembrete ali, um recado para eles não esquecerem, né? É uma maratona, né, professor? Tem que se preparar aí, né? Para eles. E, por falar em maratona, nesses três dias, né, de segunda fase, que são o quê? Um domingo... Segunda e uma terça. E uma terça. Qual é a orientação que vocês dão para os candidatos? Não esqueçam, são sempre quatro horas e, tempo mínimo, são duas horas e meia. O candidato não pode se retirar antes de duas horas e meia, passado o início da sua prova. Então, ele tem quatro horas para escrever o que é solicitado nas diversas disciplinas e nos textos de redação. Se eu tiver que falar alguma coisa, calma, tranquilo, chegue com antecedência, que é importante, como na primeira fase, o portão fecha apenas meia hora antes e dá tranquilamente, pode chegar tranquilamente, o número de candidatos é menor por escola agora. Tudo isso foi pensado. Então, dá tempo tranquilo. Leve a sua bolacha, o seu chocolate e, se levar o celular, desligue-o e coloque dentro do saquinho. Se precisar de um esquadro, de uma borracha, não tem problema absolutamente nenhum. E a caneta preta ou azul para escrever. De preferência, a preta. E a questão do relógio? O relógio também, esses relógios muito modernos, devem ficar colocados dentro do saco junto com o celular. É isso o fiscal de sala tem que orientar, o coordenador de escola tem que orientar o fiscal de sala para que tome esse tipo de providência. Essa preocupação em relação à segurança da prova é uma preocupação constante da conversa. Vocês registraram algum caso durante a primeira fase? Não, a primeira fase, sem intercorrência absolutamente nenhuma, foi muito tranquilo. E eu espero que a segunda também seja do mesmo nível que a primeira. Sem muita chuva, porque em alguns locais, eventualmente, a chuva pode atrapalhar. Janeiro, né? Mas janeiro é chuva. Então, só para lembrar o horário, professor, eles devem estar lá ao meio-dia ou no máximo meio-dia e meia? Os portões abrem às 12 horas e 30 minutos e fecham às 13 horas. Ele tem meia hora para adentrar ao recinto. Tá, depois das 13 horas, ninguém mais entra. O portão fechado, não temos problema de fuso horário, portão fechado em todas as escolas, início de prova. Em Brasília, que é a única capital fora do Estado, ocorre a segunda fase também? Também temos a segunda fase em Brasília. Bom, professor, nosso tempo está acabando aqui e eu gostaria que o senhor deixasse aí um recado para quem vai fazer a segunda etapa. Lembrando que as questões são dissertativas, que a primeira fase foi múltipla escolha. Uma mensagem aí para os candidatos. Eu diria o seguinte, visto que tem mais de uma disciplina por dia, excetuando o primeiro, que é a fedação e literatura e língua portuguesa, eu diria o seguinte, se você tem mais facilidade, digamos no segundo dia, história, faça de história primeiro. Se for geografia, faça de geografia primeiro. Se for matemática, faça matemática primeiro e depois você vá nas outras. Agora, é fundamental, não pode zerar, não é zerar no dia, é zerar na prova. No segundo dia, história, geografia e matemática. Se zerou em geografia ou matemática ou história, alternativa, está fora do mesmo jeito. Eu diria, com calma, chegue, faça tranquilo a sua prova que o resultado ao final aparece. Muito bom, agradeço a presença, os esclarecimentos. Nós vamos continuar falando sobre a segunda fase no próximo bloco, mas nós vamos abordar especificamente a prova de redação. É já, já. De volta com o Primeira Chamada, que hoje aborda a segunda fase do vestibular Unicamp 2017. Nesse segundo bloco, nós vamos conversar com a coordenadora do treinamento de correção da prova de redação do vestibular, que é a Luciana Quitzel. Obrigada, Luciana, falei direito? Falou. Muito obrigada pela presença. A prova de redação, durante muitos anos, fez parte da primeira fase do vestibular da Unicamp e agora faz parte da segunda fase, no primeiro dia, junto com a prova de língua portuguesa. O fato, Luciana, dessa prova de redação estar no mesmo dia de língua portuguesa é benéfico para os candidatos, penso, né? Eu acho que sim. Eu acho que ter um dia todo dedicado a uma prova de linguagem faz com que o candidato se sinta mais seguro e consiga ter o foco de que ele não precisa dividir aquele conhecimento da área de línguas com algum conhecimento mais específico de exatas ou de biológicas, por exemplo. Então, quando ele vai fazer a prova no domingo, no dia 15, que é o dia da prova de redação e de língua portuguesa e literaturas em língua portuguesa, ele já sai de casa com aquele propósito que ele vai entrar num universo que é o universo da linguagem. Então, acho que isso já dá uma segurança, né? Diminui a possibilidade dele tomar sustos. Ele vai com a chavinha já virada, né? Vai, já conecta. Linguagens, né? Isso. E a gente sabe aí que existem vários mitos em torno da prova de redação, né? Tanto de como ela é pensada, como também como ela é corrigida. A gente acho que vai falar sobre isso aqui, né? Se você puder esclarecer. Mas, começando aí pelo tipo de prova de redação da Unicamp, que é muito característica e que tem influenciado aí outros processos de seleção, né? O que a gente pode comentar? Eu acho que se a gente tivesse que definir a prova da Unicamp em uma palavra, seria gênero, né? A grande mudança dela nos últimos anos e que gerou um impacto nas escolas. Não gerou um impacto tão assim no ensino, porque a Unicamp, na verdade, ela correu um pouco atrás do atraso, né? Dos PCNs dos anos 90. Mas acho que o que mais assusta os candidatos é quando eles saem daquele modelo dissertativo, que é previsto em outros exames e é algo bastante comum nos vestibulares brasileiros desde os anos 80. E eles caem para o modelo da Unicamp em que qualquer gênero é possível. E aí eles surtam um pouquinho, porque eles ficam imaginando que pode cair um cartoon, pode cair uma letra de música, pode cair um poema, mas é livre, mas não é tão livre, porque a gente não pode perder de vista que é uma avaliação. Então a gente tem, na verdade, um leque de gêneros possíveis que é uma coisa muito grande. Qualquer gênero pode cair como texto-fonte, como texto motivador da produção de outro gênero. Mas o gênero cuja produção é solicitada tem que ser um gênero que possa ser corrigido em larga escala e que possa ser corrigido com critério objetivo. Certo. Então você poderia dar exemplos aí de gêneros que você lembra que a Unicamp já pediu aí na redação? Olha, cada ano essa lista vai ficando mais... Já teve verbete, carta aberta, carta do leitor, resenha de fábula, teve texto de divulgação científica... Que acho que foi no último vestibular, né? Foi no último vestibular. Apresentação de discurso formal. Então tem alguns gêneros, inclusive, que transitam entre o universo oral e o universo escrito. Mas uma coisa que é importante que o candidato leve em consideração é que a prova dele é uma prova escrita. Então a gente avalia nessa prova as habilidades de leitura e de escrita e o vestibular ele avalia a norma padrão escrita. Então acho que isso é importante ele ter em vista também para achar que ele tem uma gama de gêneros que podem cair, mas ele ainda está sendo avaliado em alguns elementos que são os elementos expressos no manual do vestibulando. Você está falando aí da avaliação desse texto escrito, da escrita. A norma culta, é assim que se fala, né? Escrever corretamente aí o português. Se ele escorrega em algumas palavras, em alguma oração eventualmente, isso tira muito ponto? Vocês consideram muito isso? Olha, aqui na Unicamp, mesmo antes do modelo de prova mudar, a gente sempre avaliou o impacto do erro. Então um erro isolado não vai causar um impacto muito significativo para o texto produzido. O problema é o erro, que é o erro mais impactante. Então, por exemplo, um candidato que usa uma conjunção, ele queria dar um sentido para a frase, mas ele usa uma conjunção que dá um sentido oposto. Isso gera um impacto. Muitas vezes isso pode fazer com que o argumento dele fique contraditório. Então isso para a gente é um problema. O que eu digo assim em relação à norma culta é que quando a gente tinha texto narrativo, muitos alunos, muitos candidatos achavam que eles podiam escrever é trazendo para a escrita algumas marcas do texto oral. E isso não pode ser feito gratuitamente. Isso vai depender do gênero, isso vai depender dos interlocutores. Não é aleatório, né? E mesmo a reprodução de uma oralidade na escrita segue a norma escrita. Se a gente pega um texto do Guimarães Rosa, que reproduz a oralidade, para ele conseguir reproduzir a fala de alguém, ele tem que ter um domínio do código escrito muito acima da média. Então alguns deles tentam isso como uma facilitação e acaba sendo um tiro no pé. Entendi. Porque às vezes eles usam uma modalidade que não é adequada aos interlocutores, ao grau de formalidade do gênero, ao propósito daquela tarefa. Então para a gente assim não tem a modalidade que sirva ou não. Tem a tarefa, o gênero pedido, a situação de produção. Tudo isso tem que ser levado em conta. Até para que o candidato saiba julgar qual é o nível de formalidade de escrita do texto dele. Mas a gente ainda avalia a linguagem escrita, mesmo que ela seja utilizada para reproduzir um discurso oral. Perfeito. Você comentou aí sobre os textos-fonte. Explica para a gente o que é que seriam esses textos e para que eles servem na prova. E eu também sei que não adianta copiar e colar, né? Não, não adianta. Que não é um bom uso do texto-fonte. Isso. O texto-fonte surge, na verdade, porque o vestibular não avalia só a escrita. E alguns candidatos acham que ele avalia só a escrita. Por isso que eles se preocupam tanto com uma questão ortográfica. Mas a prova de redação da Unicamp é muito maior do que isso. Ela avalia a leitura e a escrita com o mesmo grau de eficiência. E o texto-fonte é imprescindível para que a gente avalie a leitura. E também ele é imprescindível para que o candidato não seja surpreendido por um tema, um assunto que ele não domina. Então, na verdade, quando tem que trabalhar com texto-fonte, Antigamente, a gente chamava de coletânea, tinha vários trechinhos. Tem candidato que acha que essa decisão é feita para prejudicá-la, assim, porque a Unicamp é sacaninha. Uma pegadinha. Mas não é uma pegadinha. Na verdade, é uma ajuda. Então, muitas vezes, o candidato pode não dominar aquele gênero, está inseguro num assunto, mas o texto-fonte já serve como uma entrada para ele, para que ele não tenha que começar a partir do nada. É importante para o candidato, para a gente avaliar a leitura, e é importante também para o vestibular, para que a gente garanta que o candidato não vai apresentar um texto pronto. Esse risco diminuiu muito com a prova de gêneros. Era um risco maior para os vestibulares que têm dissertação. E como a dissertação segue um modelo mais padrão, era muito comum os candidatos treinarem alguns temas polêmicos na escola, e alguns vinham até com uns modelos já decorados. Então, com esse modelo de prova de gênero, com interlocutores envolvidos, com um texto-fonte cuja leitura é imprescindível para o cumprimento da tarefa, o texto que vai surgir daquele candidato é inédito. É único, né? É único. E isso é importante tanto para o candidato, para que ele tenha uma ajuda, para não partir do nada, quanto para a Unicamp, para que a gente tenha subsídio para avaliar a leitura com segurança, e quanto para o vestibular enquanto um exame mesmo, para garantir que aquele texto é inédito e foi produzido por aquele candidato na situação de prova. Certo. Não dá para treinar, ele vai conhecer o texto-fonte, né? Só na hora. Só na hora. Ele tem que articular essa escrita ali naquele momento, né? Isso. Isso. A prova, estruturalmente, ela está pedindo a elaboração de dois gêneros diferentes, é isso? Isso. Então, assim, a gente nunca pode dizer do que vem por aí, porque mesmo, para mim, trabalho com vestibular já tem vários anos, eu fico sabendo da prova depois dos candidatos, né? Eles sabem antes de mim, eu vou receber a prova depois deles. Então, a gente vai dizer sempre daquilo que já passou, né? Certo. Então, o vestibular, ele tradicionalmente, desde que a prova mudou em 2011, ele tem trabalhado sempre com gêneros distintos. A escolha das bancas pelos gêneros a serem produzidos não é aleatória. A ideia é que os gêneros permitam a avaliação de habilidades diferentes, tanto de leitura quanto de escrita, e que transitem com interlocutores diferentes também. Porque a ideia de ter dois textos, de novo, não é para prejudicar o candidato, mas é para avaliar as habilidades que ele apresenta em situações diferentes de escrita e de interlocução. Ele tem que se sair bem em duas tarefas que são tarefas distintas. Então, os dois gêneros são gêneros diferentes, e os textos apresentados para leitura, como texto-fonte, também são textos de gênero distinto do texto que vai ser pedido. E isso é feito para que diminua a possibilidade também de copiar e colar. Se eu dou uma notícia de jornal como texto-fonte para a produção de uma outra notícia de jornal, a chance de ter um Ctrl-C, Ctrl-V na prova é grande. Então, isso é feito também para diminuir a possibilidade de cópia. Existe a possibilidade de paráfrase, por exemplo, quando você tem que dizer algo muito próximo do texto-fonte, mas de uma forma diferente. Só que isso não é uma estratégia que o candidato vai trazer pronta. A paráfrase funciona muito bem em alguns gêneros, em outros gêneros ela não funciona nada bem. Então, alguns candidatos, eles vêm treinados para procurar algumas palavras e reescreve o texto-fonte com uma outra linguagem e não funciona. Tudo depende da situação de produção envolvida. Então, se eu entendi bem, os dois, para quem corrige, né? Quer dizer, para a seleção dos candidatos, ter dois textos funciona muito, porque talvez você avalie coisas, critérios em um, que no outro não muito, e aí eles se complementam, lógico que seguindo toda aquela grade que vocês têm, né? Isso, e isso dá uma chance também de um candidato que, eventualmente, ele deu muito azar naquele dia. Foi pedido um gênero que ele não domina e esse gênero tratava ali de uma tarefa que ele não era a melhor para ele. Ele está inseguro, ele tem uma segunda chance. Quando você tem um modelo que apresenta só uma proposta de trabalho, se de repente ele fica nervoso, ele se sente inseguro por alguma relação da história dele mesmo com a escrita, ele sente que a chance dele acabou ali. A prova da Unicamp é feita para que ele tenha até mais segurança, para que ele vá se soltando um pouquinho. Isso que o professor Edmundo falou no primeiro bloco, né? De que tem um item nas questões discursivas que é mais fácil, que serve de entrada para o segundo, o fato da gente ter duas provas, duas tarefas de redação, também funciona assim também, né? Ele pode, eventualmente, melhor no segundo, começar pelo segundo e para o primeiro, se sentir mais seguro na prova e se soltar mais à medida que ele vai produzindo os dois textos distintos. Se fosse um texto só, num momento de pânico, ele poderia travar. E aí, em vez da gente avaliar a habilidade de leitura escrita, a gente avaliaria o estado do candidato naquele texto. O estresse. O estresse, né? O estresse. Certo. Falando especificamente, então, desses critérios que vocês olham, né? Já um... Na verdade, alguns a gente já comentou aqui, né? A leitura, a escrita, o que mais, Luciana? O gênero. O gênero, se ele foge ou não. Se ele foge ou não. Então, assim, os gêneros, eles não são fixos, né? Então, os gêneros, o formato do gênero não é fixo como uma dissertação que varia menos. O formato do gênero vai depender muito dos interlocutores e do suporte em que esse gênero foi divulgado. Pode dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Se eu tenho um artigo de opinião que vai ser publicado aqui no jornal da Unicamp, é um artigo de opinião sobre eleição de reitores, né? A formalidade, o assunto envolvido, o público-alvo desse artigo, é um artigo muito diferente do que se eu fosse fazer um artigo de opinião sobre uma medida tomada pelo Ministério da Saúde que vai afetar a vida de toda a população. Porque aí todo mundo se reconhece naquele grupo, todo mundo vai ter algo a dizer. Então, se eu for falar no texto dos médicos com os médicos, a minha linguagem vai ser uma, os meus argumentos também são de um jeito. Se eu for falar com a comunidade que usa o trabalho dos médicos, eu tenho que adaptar a minha linguagem, eu tenho que adaptar a minha explicação. Então, isso é muito importante para a gente aqui no vestibular. Quando a gente avalia o gênero, a gente avalia o gênero articulado também aos interlocutores. Porque o que vai determinar o que pode e o que não pode naquele gênero é onde aquele gênero vai circular, quem são os interlocutores envolvidos. Nada é aleatório, né? Para quem que eu estou falando? Não. Quem está falando? Não. E se eu me lembro da minha época de vestibulanda, se eu estivesse me ouvindo agora, eu já estaria procurando um manual, né? Para ver regras de interlocução, regras de gênero. E vou dizer que isso não adianta, porque eu acho que o bom da prova da Unicamp, a interlocução, não, perdão, o enunciado, ele já é um pouco mais extenso, porque todas essas informações sobre interlocução, sobre o espaço em que esse texto vai circular, estão no enunciado. Então, o candidato, ele não precisa saber assim, se eu tiver que fazer um artigo de opinião, eu tenho que saber, eu, para quem que é, eu tenho que saber onde ele circula. Vai estar dito. Vai estar dito. Então, vai estar dito na prova, você vai fazer isso para essas pessoas, nesse formato, para circular aqui. E aí, ele tem que saber entrar nesse jogo, né? Ele tem que brincar com a linguagem dentro daquelas regras que são estabelecidas pelo enunciado da prova. E o enunciado fechado é importante para garantir também que a correção dele vai ser fechada. Então, ele não pode escrever qualquer coisa. Ele tem que escrever de acordo com as regras do jogo, que são as condições de produção delineadas na proposta. Então, a gente avalia a leitura não só no texto-fonte. A leitura também é avaliada como leitura do enunciado. Então, o candidato, ele nunca vai ler o texto-fonte aleatoriamente. Quando ele chega no texto-fonte, ele já sabe... Ele já sabe para que ele está lendo aquilo, o que ele tem que fazer com aquilo. Muito interessante. E todo o formato da prova foi pensado para que ela reproduzisse o mais próximo possível uma situação real de interlocução, uma situação cotidiana. Mas a gente não vai ser ingênuo aqui de pensar que a situação é real. Não é, né? Qualquer texto que eu tenha que escrever à caneta, numa situação de pressão, para ser avaliado depois, não é a situação real. Então, isso tudo a gente considera ao avaliar. Você entrou aí, brevemente, em algo que eu gostaria de abordar, que é a questão da correção. Você está dizendo aí que os enunciados da prova de redação serem do jeito que eles são também para atender a uma correção que seja mais objetiva, se a gente pode dizer assim. Existem muitas dúvidas em relação... Poxa, corrigir um texto de redação deve ser sempre subjetivo. E não é, pelo menos acho que a Unicamp se cerca para que não seja. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Quais são os mecanismos que se usa numa prova como essa para evitar essa subjetividade no momento da correção? Acho que o primeiro mecanismo é o mecanismo da elaboração. Se a prova da Unicamp fosse um fale sobre injustiça social no Brasil, né? Você abriria aí para qualquer possibilidade. Então, por mais que isso possa gerar uma discussão interessante, esse tipo de formato não funciona para uma avaliação em larga escala. Então, a primeira coisa que se pensa para tornar possível a avaliação é a elaboração da prova. Então, quanto mais aberta for uma prova, mais difícil é a correção. Então, partindo do ponto que a elaboração vai ser fechadinha, a gente tem aí a outra etapa, que é a etapa da correção. E acho assim, eu já trabalhei em outros exames também, mas é uma coisa que eu admiro no exame da Unicamp, quanto é que estou aqui, né? É a preocupação que ela tem com formação de corretores. Então, o processo de formação de corretores da Unicamp começa desde maio numa oficina que é aberta para pesquisador e que é aberta para professor. Essa oficina tem um processo de seleção bastante longo. Esse ano, a gente teve 150 candidatos para 30 vagas. Então, esses 30 interessados integram um grupo de corretores antigos, que são os corretores do vestibular anterior. Neste ano, nós tivemos no processo de treinamento de corretores 87 participantes. Desses 87 participantes, ficam para a banca, no final, 44 participantes. E esse processo de seleção é um processo que esse ano foi bastante difícil devido à qualidade dos corretores mesmo. Foi. Assim, para o processo é muito bom. Eles precisam ser da Unicamp, não necessariamente? Não necessariamente. Eles precisam ser professores atuantes na área ou pesquisadores também da área. Então, a gente quer professor de português. E uma coisa interessante do vestibular da Unicamp é que ele privilegia a presença de professores, porque o trabalho de elaboração da prova é muito de docentes universitários. E aí, a gente tem o outro extremo desse processo, que são os candidatos que são alunos. Então, para fazer a mediação entre esses dois extremos, ter professor de ensino médio na banca é essencial, porque eles conseguem fazer essa tradução entre os dois extremos. O que garante também que não tenha uma exigência excessiva por lado da universidade, é algo que seja muito fora do que se costuma fazer na sala de aula, né? E aí, eles aprovados nesse processo de treinamento, de corretores, eles passam a poder corrigir, ser convocados para corrigir? São convocados e passam por um segundo treinamento, que é um segundo treinamento que acontece daí após a divulgação da prova. Então, esse segundo treinamento começa no dia 15 de janeiro, no dia da prova. E aí, a partir desse segundo treinamento, a gente já tem essa banca dividida em duas bancas menores. Uma que se especializa no texto 1, uma que se especializa no texto 2. E em todo esse processo de treinamento, a gente ensina aos corretores que não importa o que o candidato vá dizer, o que você acha daquilo, importa se ele cumpriu o propósito, se funciona para os interlocutores, se está dentro do gênero. Tudo isso que a gente conversou. Tudo isso que a gente conversou. E isso, ali, logo que termina a segunda fase. Eles já têm contato com esses textos e a correção já começa. Já começa. No dia da prova, eles já fazem uma atividade de interpretação da prova que acontece enquanto os candidatos estão fazendo a prova. Porque a gente considera, inclusive, que é muito importante que os corretores tenham o impacto inicial da prova, que é o mesmo que o vestibulando tem, que é aquele susto, né? De que eu faço com isso agora? Porque nós, professores, a gente tem a mesma curiosidade dos candidatos. Quando termina a prova, a gente entra na internet, a gente quer ver correção comentada. E isso pode interferir na leitura que esses corretores vão fazer da prova. Então, a gente quer garantir que os corretores tenham o mesmo susto inicial que os corretores tiveram, porque os candidatos têm que saber... Desculpa, que os candidatos tiveram, porque os corretores têm que saber que não é fácil, né? Às vezes, eles se esquecem e a gente quer garantir que produzir um texto não é fácil, ainda mais quando você está sendo avaliado numa situação de estresse. E é muito divertido para mim, no caso, depois, porque você vê professores falando Nossa, eu fiquei muito nervoso para fazer essa atividade. É uma vingancinha, né? Nem é bom que fique. Os candidatos ficam em casa. Isso. É bom que fique, porque aí a gente já entende as dificuldades que os candidatos vão apresentar. Muito bom, Luciana. Olha, aí a gente percebe não só a importância da prova de redação da Unicamp, como todo esse trabalho que há por trás da prova, que é o que a gente acaba vendo, que é a prova divulgada, né? Muito interessante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos. Tenho certeza que o pessoal que acompanhou aí gostou. Nós ficamos por aqui. Todas as informações sobre a segunda fase, você pode acompanhar na página eletrônica da Convest, que é convest.unicamp.br, no manual do candidato. Até o próximo programa. Até o próximo programa.